Fala, Paixolada! Eu tô aqui pra conversar com vocês sobre o atual momento do Grêmio. Agora a gente já tá com um pouquinho mais de calma, né? Ontem no pós-jogo eu falei tudo que eu deveria falar e eu acho que não me arrependo de nada do que eu falei. Citei alguns pontos importantes, citei alguns jogadores que não merecem fardar a camisa do Grêmio mais. E neste momento, neste vídeo, eu quero falar sobre uma questão que me preocupa pra próxima temporada, que é a questão de reforços. Então se liga na minha opinião acerca disso neste vídeo. O Renato renovou o contrato dele recentemente, foi anunciado na sexta-feira. E antes de renovar o contrato, a informação que se tinha é de que o Renato falou olha, eu renovo, eu fico, mas eu quero reforços, eu quero trabalhar com um plantel um pouco melhor, um pouco melhor qualitativamente do que eu tô tendo agora. Um plantel que não seja limitado. O Renato pediu, o Romildo atendeu, portanto fechou a renovação de contrato. Já falei sobre o Renato, já falei sobre o que eu penso da renovação do Renato, não vou nem adentrar mais nesse assunto, porque acabou de renovar, então é óbvio que ele vai permanecer sendo o nosso técnico por mais um tempo. O que eu quero falar agora é justamente sobre a questão de reforços. Ontem, depois da coletiva, o Romildo Bolsa falou que sim, viriam reforços de peso, e ele fez questão de salientar o que ele entende por reforço de peso. Ele deixou claro que o reforço de peso é aquele que chega, farda a camisa e joga, de forma titular. E hoje, pela manhã, no Redação Pachola, o Edu Androchi e o César Weiler, que mandaram muito bem por sinal, questionaram o Nestor Hein a respeito disso. E o Nestor Hein falou que não cabe a ele citar nome de jogadores e nem posições, mas que, analisando o planejamento de Renato e Romildo Bolsa, viram quatro nomes para o Grêmio, para a temporada 2021. Quatro nomes que virão de forma titular, para fardar a camisa, entrar em campo e jogar. É claro que o Dele ainda citou toda aquela questão de adaptação do atleta, até pegar o ritmo de jogo, até pegar o entrosamento, mas enfim, tudo bem. Isso a gente entende, isso a gente entende. O que a torcida não entende mais é por que que na temporada 2020 se insistiram tanto em jogadores ruins e medianos. O que a torcida não quer mais para a temporada 2021 são justamente esses jogadores em fim de carreira para o Renato tentar recuperar. Eu sei que tem erro por todas as partes, não é só uma peça que erra. O Renato aceita, temos também líderes de vexários que aceitam, temos também uma direção que não quer investir tanto em jogadores, mas que agora prometeu um investimento maior. Então fica aqui o meu pedido, eu tenho certeza que esse não é só o meu pedido, mas é o pedido da maior parte de torcidas. Da maior parte da torcida. A gente não tem problema só no elenco. A gente tem um plantel, o próprio Nestor Hay, que é do Departamento Jurídico do Grêmio, já citou isso. A gente tem um elenco melhor do que pelo menos três times que ficaram na nossa frente no Campeonato Brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Eu não tenho a menor dúvida. Só que é um plantel insuficiente. A gente vê jogadores dentro do nosso plantel que não mereciam flordar. Que não entenderam o que é vestir as cores do Grêmio. E daí tem uma questão, né? Por exemplo, ontem eu citei muito o PP no pós-jogo. Porque o PP, pra mim, é uma das maiores vergonhas das últimas temporadas. A gente lançou Pedro Rocha, a gente lançou Luan, a gente lançou o Cebolinha, que o PP se tornou substituto do Cebolinha. E que todos honraram a nossa camisa até o fim, até o último momento. O que eu não aceito é tu ter no plantel um jogador moleque que tem qualidade técnica e não deposita dentro de campo. Que não acumula com a vontade. O PP não tem vontade de jogar no Grêmio. Então, pega as suas malas e vá pro Porto logo. O torcedor não merece isso. O torcedor não merece. Ele tem que pegar na mãozinha do Renato e falar Olha, não me escala mais. Eu não tô mais com a cabeça aqui. Tem que ser homem. Tá na hora de ser homem. Tá na hora de separar esses moleques que não querem jogar bola daqueles que querem jogar bola. Porque o jogador, quando ele é limitado tecnicamente, mas deposita forças de vontade, eu até entendo. O problema é quando tu tem técnica e tu não quer jogar. E daí, em relação a isso, a gente percebe que a lista de dispensa pra essa temporada é enorme. Eu quero ver se o Grêmio vai ter culhão pra realmente fazer isso. E eu quero ver se o Grêmio vai ter culhão pra realmente trazer os quatro nomes que tanto cita nas coletivas. E aí a gente viu que o Cássio é o ficha 1 pra assumir a posição de goleiro do Grêmio pra próxima temporada. O Cássio é o jogador que me serve, porque eu sei que farda e vai jogar. Ele tá passando por um momento instável no Corinthians, mas a gente não pode desmerecer a qualidade técnica do Cássio. É um goleiro extremamente vitorioso. Aí também teve outros dois nomes que entraram muito em pau. Então, um é do Duva Vergara, que tá no América de Cai. E o outro é do Roger Guedes, que tá rescindindo o contrato com o clube chinês e que as informações que se tem, esticando e aquela coisa toda, dão conta de que são, sim, dois jogadores que entraram na mira do Grêmio. Só que o Vergara e o Roger Guedes ocupam a mesma posição. Então, eu não sei qual dos dois está mais próximo de vir. O Grêmio trabalha essas chaves. O Grêmio tá trabalhando muito quieto, muito silêncio. Mas o Grêmio também tem um curto período de tempo pra se manifestar e pra mostrar pra torcida que tá decidida mudar pra próxima temporada. Quarta-feira a gente tem um jogo pra Libertadores. É incabível. A gente não pode nem pensar na possibilidade de fazer fiasco. E a gente viu que no ano passado, por exemplo, o Corinthians fez fiasco. Então, eu acho que o Grêmio tem que abrir o olho e tem que começar a mudar as questões e os pensamentos na direção gremista. Chega de reforço meia boca. O Milo prometeu que viriam reforços. Prometeu para o técnico Renato. Prometeu para a torcida em coletiva. E agora falta cumprir. Essa é a minha opinião de hoje. Eu espero que... Realmente aconteça. Eu espero que o Grêmio realmente mude a postura porque eu acho que o torcedor não merece passar pelo que tá passando. Deixa aqui embaixo nos comentários a opinião de vocês. Se vocês querem alguma opinião mais específica, por favor, deixem a sugestão nos comentários também. Deixa o like nesse vídeo que pra mim é muito importante. Se tu ainda não é inscrito no canal e normalmente tem pessoas assistindo que não são inscritas, por favor, se inscreva. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.